Bom dia ciclistas, bom dia seguidores do meu canal, estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre o Oil Graph, um lubrificante úmido à base de grafeno. No dia nós fizemos um vídeo falando para vocês sobre esse produto e que nós íamos fazer um teste com esse lubrificante na prática, na qual ele tem uma promessa de proteção com uma única aplicação e você rode 400 quilômetros na terra. Bom, eu disse que eu ia vir informando vocês, eu fiz a aplicação do Oil Graph, conforme o fabricante solicitou e eu rodei com essa bicicleta aqui, ontem nós fizemos um pedal aí de 105 quilômetros e eu completei, no dia que eu fiz esse aplique, 252 quilômetros. Olha, a situação que nós andamos era bem crítica, bem seca, lugar aremoso, que judia muito da bike. Ainda se nota aqui que tem uma lubrificação na corrente e que a corrente rodou sem fazer barulho, as trocas de marcha continuaram perfeitas. Mesmo que a gente não chegue nesses 400 quilômetros, não sei, nós vamos testar, essa bike está em teste com esse lubrificante. É importante a gente dizer que, baseado nos outros lubrificantes, ele já é um lubrificante muito bom, porque 252 quilômetros aí rodados na terra com uma única lubrificação, uma única gota de oil graf em cada elo da corrente, não é? E a gente notou que ele grudou pouca sujeira, fez pouca borra aqui nas roldanas, né? E 250 quilômetros não é pouco, baseado aí, comparado, né? Baseado no terreno e comparado a outras marcas de lubrificantes, esse lubrificante realmente ele é muito bom e ele, vamos dizer assim, fica com uma marcha muito macia, a corrente fica, nossa, a passagem de marcha fica muito boa mesmo, tá? Então esse é o oil graf, ainda a gente vai continuar no teste, nós vamos ir até os 400 quilômetros e vamos mostrar para vocês o resultado final disso tudo, né? Mas parabéns para o oil graf, já rodamos aí 252 quilômetros na terra, terreno muito duro, terreno com bastante areia, né? Que judia demais da relação e até esse presente momento a relação se mostrou lubrificada, tá bom pessoal? Até terça ou quarta-feira, eu acho que a gente fecha aí esses 400 quilômetros. Vamos lá, eu volto com um novo vídeo e novas informações aí para vocês.